No vídeo, tá bom, galera, galera? Hoje eu vou ensinar vocês a passar da fase do Crestal L4, galera Aí você vai ter que jogar a fase 2 do Bebê Dragão A fase 2 do Bebê Dragão, pegando fogo Aí, galera, você vai ganhar um carinha lá nos baús Nos baús de diamante, galera Aí você vai ganhar um carinha lá, Garela Você vai ganhar um carinha lá Aí quando você ganhar ele, você joga ele 3 vezes, galera Aí ele vai jogar um poder e você vai quebrar todos os castelos E ganhar, galera, dei uma dica e fui! Deixe um like, se inscreva no canal e sempre receber todos os vídeos E aperte no sininho para receber todos os vídeos novos E fui!